Obrigado por essa rica oportunidade pra estarmos aqui hoje reunidos para participarmos dessa mega live, live da Mega FM. Um abraço pra todo o pessoal de casa ligadinhos aí no canal JB Santo Silva. Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, eu quero viver algo novo.